Eu tenho uma namorada viva no interior Maria das Mercedes, linda como um beija-flor Onde eu recebi carta dela cheirando a fulor Meu nego, estou intacta, pura, volte por favor Lá pros quarenta, lá pros quarenta eu vou Lá pros quarenta, lá pros quarenta eu vou Eu quis escrever pro velho endereço Sobre tudo que eu conheço da cidade grande Como fui infame, esqueci o seu sobrenome Se é pereira, moreira, feira Só sei que acaba coeira Como aquela bananeira Se é pereira, moreira, feira Só sei que acaba coeira Como aquela bananeira Eu tenho uma namorada viva no interior Maria das Mercedes, linda como um beija-flor Onde eu recebi carta dela cheirando a fulor Meu nego, estou intacta, pura, volte por favor Lá pros quarenta, lá pros quarenta eu vou Lá pros quarenta, lá pros quarenta eu vou Eu quis escrever pro velho endereço Sobre tudo que eu conheço Sobre tudo que eu conheço da cidade grande Como fui infame, esqueci o seu sobrenome Se é pereira, moreira, feira Só sei que acaba coeira Como aquela bananeira Se é pereira, moreira, feira Só sei que acaba coeira Como aquela bananeira É bananeira É bananeira É bananeira É bananeira É bananeira